Ô Claudio, um abraço pra você. São falas importantes sobre o Savarino, possível saída, venda. É o seguinte, eu acho que o problema do Savarino não é só em campo. Tem um problema que já tinha um ruído quando o Cuca era o técnico do Atlético. O Savarino me parece não ser um jogador fácil de lidar no dia a dia, mas é um grande jogador. E é um cara importante, pelo menos tem sido importante pro Atlético, não só nas campanhas do ano passado, as campanhas vencedoras, mas também esse ano. Aliás, nos três últimos jogos, o último ele não atuou, e aí não se sabe o porquê da não ida do Savarino pro Equador, o porquê não se renovou o visto. Enfim, é algo que o Atlético ainda tem que explicar. Mas nos jogos anteriores, Curitiba e Brasiliense, ele foi muito bem, né? Contra o Brasiliense, deu assistência, depois do Sacha, pra mim, foi o melhor em campo. E contra o Curitiba, foi o autor dos dois gols, foi um jogador muito importante. Ele é um jogador importante para o elenco do Atlético. Mas, é como explicou o Rodrigo Caetano, Léo, o Atlético não nada de braçada financeiramente, né? Muito pelo contrário. Tá com a água ali acima do pescoço, precisa fazer dinheiro. Ah, mas tá barato. Sabe quem tá barato ou caro é onde o calo aperta. Quem sabe é onde o calo aperta. E o Atlético está, sim, com o Pires na mão financeiramente. E a proposta que chegou, talvez não tenha sido a proposta que o Atlético queira, mas pode ser um alívio por algum momento financeiro pro clube, né, Léo? É, o Savarino, Savarino, meia, ponta direita, meia atacante, ele vai fazer falta ao Atlético. Savarino fará falta ao Atlético. Vem o Pavon, tem uma situação do Pavon não poder jogar Libertadores, só se o Galo chegar à final. Savarino vai fazer falta ao Atlético. Savarino fez falta ao Atlético. Agora, a grande pergunta é, o Jefferson vai fazer falta ao clube? O personagem Savarino, o Savarino do dia a dia. Porque o Dupan se lembrou muito bem aí. Com o Cuca já tiveram alguns ruídos. Desse ano, a mesma forma. Por que o Savarino não viajou? Isso tá tudo muito estranho. Eu com toda certeza não consigo acreditar que o Atlético é um clube super organizado. deixaria passar assim, ah, a gente esqueceu de resolver o negócio do Savarino e ele não vai jogar. Sabe? Então, outras situações. Savarino entrou, teve um início de ano, ano passado, espetacular, voando, fazendo gol. A dupla Savaruk. É, depois o Savarino desapareceu. Aí foi Covid, foi lesão, aí depois foi mau futebol, aí depois foi vai pra seleção, não vai, é convocado, é desconvocado, fica no Atlético, mas não pode jogar. Você lembra? Teve um período, ele não podia jogar porque a seleção tinha chamado, ele tava recuperando. É, ele teve uma lesão séria na seleção, voltou. Exatamente, então tem vários ruídos. E não estou aqui julgando e nem insinuando nada do Savarino ou do Atlético com ele, mas tô dizendo que nunca foi uma relação, por exemplo, Zaratio. Zaratio nunca teve nenhum ruído. Nátio. Nátio. Nenhum, sabe, então o Savarino não passou essa confiança. O Savarino não era aquele jogador que falava, não, Savarino é o titular dali da ponta direita, não mexe porque ele vai lá e não passou isso, nem tecnicamente e pelo jeito nem fora do campo. Então, eu acho que dentro do campo, neste momento, ele fará falta o Atlético como mais uma opção pro Turco. Mas, se fora do campo é um bom negócio pro Galo que o Savarino vá pros Estados Unidos, quem sou eu pra falar que o Atlético tá errado nessa, Rezende? Então, eu acho que dentro do campo é um bom negócio pro Galo que o Savarino vá pros Estados Unidos, quem sou eu pra falar que o Atlético tá errado nessa, Rezende? Então, eu acho que dentro do campo é um bom negócio pro Galo que o Savarino vá pros Estados Unidos, quem sou eu pra falar que o Atlético tá errado nessa, Rezende? Então, eu acho que dentro do campo é um bom negócio pro Galo que o Savarino vá pros Estados Unidos, quem sou eu pra falar que o Atlético tá errado nessa, Rezende?